Noite afora de lua cheia Mas na realidade eu vou pro centro da cidade O dia às vezes vem, já em outro se mantém E eu vou me reciclando a cada passo no compasso Não sei mais o que faço pra ter a nota de cem Meu amigo, o que foi que me deu? Não sei muito bem o que aconteceu Sei que estava no lugar da hora E a hora de ir embora não apareceu Olha o ar redor, tão cheios alguns copos Minuto a minuto ficam corpos sobre corpos Essa é a lei do Rio, São Paulo e Minas Gerais Se vê com a conta quem não consegui beber demais Olhei pra ela, pisquei uma, duas, talvez três Contando até dez vou me virar mais uma vez Se alguém nem tão bonito quiser me descer do palco Eu fecho os olhos, vou em frente e digo foi o alvo Meu amigo, o que foi que me deu? Não sei muito bem o que aconteceu Sei que estava no lugar da hora E a hora de ir embora não apareceu Saindo a essa hora, não sei nem se tenho idade Voando lá do alto, vejo o brilho da cidade Pra que que a gente bebe se não pode dirigir? Por favor, me leve embora pra bem longe daqui Toma banho mais pressa, está atrasado pro almoço Se investe todo caro e faz cara de bom moço Na mesa grande existe reunião familiar Aquele blá 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 doido podia acabar Meu amigo, o que foi que me deu? Não sei muito bem o que aconteceu Sei que estava no lugar da hora E a hora de ir embora não apareceu Meu amigo, o que foi que me deu? Não sei muito bem o que aconteceu Sei que estava no lugar da hora E a hora de ir embora não apareceu Meu amigo, o que foi que me deu? Não sei muito bem o que aconteceu Mas sei que estava no lugar da hora E a hora de ir embora não apareceu Meu amigo, o que foi que me deu? Não sei muito bem o que aconteceu